A Praça dos Leões, no centro de Fortaleza, volta a ser palco hoje das comemorações pelos 15 anos de um dos maiores festivais de música alternativa do Brasil, a Feira da Música, que este ano está sendo transmitido ao vivo aqui pela TVC. Veja como foi o movimento e a cobertura do evento nesta quinta-feira. Em mais uma cobertura de sucesso, a TVC marcou presença ontem, no segundo dia da 15ª edição da Feira da Música, mostrando para o telespectador direto da Praça dos Leões, em Fortaleza, e ao vivo, o melhor da música independente do Brasil. Entre os destaques da noite, a gente mostrou um instigante papo com o mestre Hermeto Pascual, apresentou as delícias do espaço gastronômico montado na praça, que deu destaque para a culinária cearense, e exibiu o show das bandas Capotes Pretos e Luneta Mágica. Além de tudo isso, a TVC bateu um papo com o Fernando Tubarão, Leonardo Salazar, e ainda contou com a participação do jornalista Luciano Almeida Filho, que comentou o show do artista Lineker. Hoje tem mais. A partir das nove e cinquenta da noite, a TVC ocupa novamente a Praça dos Leões, para não deixar você de fora de toda a programação do terceiro dia da 15ª edição da Feira da Música. Por aqui, você confere as bandas cearenses, coro MC e subcelebes. Tem também Mactril, além da Paraibana, Pé de Cogo. Fique ligado com a gente, aqui na TVC.